Como tirar esse barulho galera de pastilha contaminada em menos de um minuto? Bem simples, muda aí na sua bike, coloca na marcha mais leve da sua bike, aperta o máximo o freio que está fazendo barulho, mas que permita você também estar andando, segura esse freio apertado e pedala galera, pedala, pedala, não para de jeito nenhum a bike, vai pedalando, pedalando, pedalando até sumir esse barulho, aqui eu vou estar fazendo sem corte só para vocês verem realmente que o barulho some de boaça, de boaça some de verdade galera, uma técnica muito top que eu desenvolvi aí, antes era tacando fogo na pastilha, hoje a gente não precisa mais, a intenção aqui é a gente soberaquecer o sistema do freio lá a ponto de secar o óleo que está na pastilha, caso quando você terminar aí de fazer esse processo, o seu freio vai ficar muito borrachudo, por que? Ele vai estar muito quente, então espera ali uns 3 minutinhos ele esfriar e você vai ver como o seu freio vai transformar, certo? E se caso voltar esse barulho aí, a grande probabilidade que tenha vazamento aí no seu freio, então tenta resolver isso aí, e bora lá que estamos terminando já, ó galera, sem corte hein, vamos descontaminar essa pastilha aqui, como? Daquele jeito, mas se fosse numa descida, automaticamente já teria terminado aí esse processo, seria muito mais rápido, aí que da hora hein, tanto da roda dianteira quanto da roda traseira, só toma cuidado aí, na hora que for fazer a curva, apertando a roda dianteira, que a roda dianteira pode escorregar e você pode cair, mais outra, olha a velocidade que eu estou fazendo ali ó, bem de boa, ó lá galera, estamos finalizando, fica aí com o restinho do barulho, deixa o like, compartilha aí se curtir, tem meu curso Mecânicos de Bike hein, tamo junto rapa, saúde e sucesso para todos nós! Aí rapa, acabou de sumir o barulho aqui ó, Tchau, tchau, tchau!